Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para mais uma aula de Revit aqui, tá? Vamos falar sobre texturas. Quero trazer para vocês alguns recursos aqui de materiais para vocês desenvolverem nos projetos, tá? A gente vai falar hoje de ACM, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, e nós vamos falar de ACM. Eu vou pegar aqui uma textura aqui, ó, que eu criei já. Deixa eu ver aqui, peraí. Ela está pintada. Deixa eu ver qual que é. Eu vou pegar esse mesmo material, senão vai ficar complicado. Não vai... Ó, até vou começar ensinando diferente, tá? Vamos selecionar um corte. Quando você quer saber um material que está só pintado aqui, a referência está pintada, tá? Então que é o jeito certo de fazer, mas tudo bem? Você vem aqui em Modificar, peraí, em Anotar, você vem aqui, ó, em Identificador de Material, e ele tem aqui, ó, tá? Pintura externa, detalhe. Mas não é essa pintura, tudo bem? Nós vamos vir aqui em Gerenciar Materiais, tá? Eu vou vir aqui e aquela pesquisa aqui por externa, tá? Você pode fazer uma pesquisa rápida aqui em cima. Então tá aqui. Nós vamos renomear, tá? Nós vamos botar aqui, ó, Revestimento em ACM, tá? Então aqui, ó, nós vamos pesquisar ela de novo. Aqui, ok? Até faço uma observação que vocês podem colocar, geralmente, em matérias que vocês criam no projeto, com um asterisco e espaço, tá? Nós vamos vir aqui em Aparência, olha só. Então, uma dica pra vocês. Aqui já tem uma cor específica, tá? Então, como que eu faço, por exemplo, se eu quero colocar uma cor em específico? A gente vai fazer tudo aqui, ó, fazer tudo aqui do zero, tá? Presta atenção porque é a partir daqui que vai fazer toda a diferença no espaço, tá? Então aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte primeiro. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar essa franquia que a gente tá fazendo, ó, e eu quero imagens, tá? Então eu vou vir aqui, ó, eu quero esse vinho aqui, ó, vocês estão vendo esse vinho aqui, essa cor aqui? Ó, galerinha, desculpa por mostrar a vocês aqui, tá? É só pra fins acadêmicos, tá bom? Ah, cadê? Eu ia falar, tá. Então é o seguinte, ó, eu vou vir aqui no Gotas, né, selecionador de cores, vou pegar aqui, ó, editar cores, e nós temos esse RGB, 88, 29, 37. Então aqui, ó, 88, agora eu me esqueci, 29 e 37. Então nós vamos dar um ok, a gente já pegou a cor, né? Ó, presta atenção aí, vamos vendo aqui, ó, nós vamos pegar aqui, aplicar qualidade de produção, beleza? Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar aqui, ó, vou dar uma dica, ó, porcelanato, tá? Textura, vai por mim aqui, ó, vai por mim aqui que vai dar certo, tá? E eu vou pegar, sei lá, tipo, só um padrão que tenha uma, um padrão, eu preciso de padrão, padrão. Pera aí, tipo assim, ó, assim é ótimo, ó, deixa carregar, tá? Eu vou salvar essa imagem, certo? Eu vou colocar aqui na área de trabalho, eu vou deletar depois, tá? É só fins de estudo, ok? Então, não sei por que que eu sei. Então eu vou vir aqui, eu não vou colocar a imagem, eu vou aplicar aqui em relevo. Saca só, presta atenção, tá? E aí nós vamos pegar aquela textura, só para estudo, aqui, ó. E nós vamos colocar aqui 4 metros, tá? Porque tem 4 e 4, ó, eu vou colocar aqui, ó, 4 metros pra cada um, pra deixar equivalente a 4 e 3 em altura, peraí. Gente, vou ser bem sério pra vocês, ó, isso aqui é uma coisa que eu não consigo entender. Tipo, parece que o Revit, tá tudo normal que o Revit às vezes parece dar uma bugadinha. Eu vou desbloquear a proporção do mapa, vou colocar aqui 3, tá? Então eu vou dar um concluído. Aí nós vamos colocar aqui um pouquinho pra baixo, tá? Olha lá, essa é a ideia, não vou colocar tanto, tá? Vou colocar aqui, isso aí, tá? Seguinte, só para te ver como se fosse um friso, tá? Só que aí é o seguinte, nós vamos aplicar uma reflexão aqui, tá? Ó, vamos aplicar essa reflexão aqui com 4 e 4, tá vendo aqui? E lá em gráficos, nós vamos colocar textura também. Então nós vamos vir aqui em modelo, tá? E nós vamos colocar aqui, ó, vamos criar um novo, ó. Vamos colocar aqui, ó, 1 por 1. Então aqui, ó, 0 grau, hachura cruzada e vamos colocar 1 e 1, tá bom? Então, ó, vou dar um ok, beleza? Posso colocar aqui até o 128, que eu gosto do padrão, e vou aplicar. Então vocês vão ver que vai mudar todo esse padrão de textura, tá? Beleza. Qual que é a importância dessa textura? Os alinhamentos. Então aqui, quando a gente coloca isso, ó, eu vou ter que dar uma L em tudo isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente vai ter que dar uma L. Parelhão, tudo tem que estar casando, ó. Essas linhas precisam estar em harmonia. Eu não sei por que que não ficou, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Talvez porque eu tenho que editar o modelo. Deixa eu ver aqui. Não, não era... Bom, mas tudo bem. Não vai fazer tanta diferença. Esse aqui sim. Esse aqui teria que ficar igual, tá? Então, ó, aqui seria melhor, né? Na verdade, seria muito melhor que começasse aqui. E isso aí, ó. Que ficasse dessa forma pra alinhar. Certo? Então, aqui, ok. Vamos tentar alinhar aqui embaixo. Não sei por que que não alinhou essas aqui. Mas tudo bem. Só pra vocês entenderem, ó. Vou voltar lá no 3D. Ó, tá vendo? Tem que alinhar aqui em cima, ó. Tem que dar uma L aqui em cima. Pera aí. Tá vendo, ó. A gente vai ter noção dessas chapas aqui, ó. Muito maior. Tão vendo? Ó, e aqui também tem que estar alinhar. Pera aí. Apertei alguma coisa aqui em algum outro comando. Ó, aí, ó. Tá? Vou colocar aqui. Aqui em cima. Aqui também. É, aqui eu tenho que alinhar assim também. Ó lá. A gente vai ajustando aí, ó. Tá? E aí também tu pode mudar o perfil, né, pessoal? O espaçamento do perfil e tal. Tá, mas por que que eu tô falando tudo isso aqui que vocês estão vendo? Ó, vou alinhar aqui também, né? Ó. Pera aí. Certo? Ok? Justamente porque a gente vai abrir o... 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 Nosso negócio lá e ajeitar. Vou dar uma ideia de representação aqui pra ficar melhor. Pera aí. Pro desenho não ficar tão ruim poluído assim, dessa forma, você pode vir aqui, ó, e colocar aquele... 88, 88, 29, 37. Dá uma clareadinha, ó. Tá? Então, olha como é que vai ficar a linha lá. Tá vendo, ó? Só pra não ficar tão... Aquele jeito. Lógico, né, a gente teria que projetar melhor toda essa saída. Por exemplo, fazer ela, tipo, essas placas maiores, sei lá, de... Vou ver aqui, pera aí. Quanto que é o tamanho disso aqui? A gente pode editar tranquilamente. Pera aí. Olha, parece que é de 1. Mas tá tudo bem. Tá, tudo bem. Não vou... Tá bom isso aqui. Vou abrir o 3D pra vocês visualizarem como é que ficou o efeito, tá? Então, vou abrir aqui no escape. E vocês podem botar assim nos frisos também. Super tranquilo. Vamos ver aqui caindo, pera aí. Vou pausar um pouquinho. Vai ser rapidinho. Vou pausar um pouquinho. Então, vou dar uma olhada aqui, pera aí. Assim não vai aparecer por causa que o meu computador... Tá fora a bateria. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu coloquei aqui, vocês vão ver melhor agora. Que vai carregar. Aí. Tá? Não tá aparecendo tanto a marcação, né? Ó, tá vendo que não tá aparecendo quase a marcação ali dos frisos? Então, como é que eu vou fazer pra marcar mais? Vou voltar lá em materiais. Vocês podem ficar aí visualizando, inclusive. Deixa eu só colocar um escape aqui, ó. Então, vou vir aqui em aparência. E vou puxar bem pra baixo, ó. Olha lá. Tão vendo aí? Tão, ó. Puxei bem pra baixo. Tá? Então... Olha como é que fica aí. Tá? Lógico, né, gente? Ajustar... Tem que ajustar a iluminação, né? Natural, ó. Vou colocar aqui pra vocês. Pera aí. Poderia até fechar mais aqui, né? Ó. Posso ser mais exagerado aqui. Pera aí. Ó. Tipo como se fosse um centímetro, né? Ó. Posso exagerar também. Vamos alterar aqui a iluminação pra vocês visualizarem. Vou colocar aqui de tarde. Uns 15 horas, vamos ver. Olha lá. Ó. Vai ficar bem marcado, né? Se fosse a placa, ó. Tá vendo? Vou dar as otimizações finais. Por isso que tem que deixar alinhado com o lado que eu falei. Pera aí. Vamos pegar aqui os materiais. Vamos dar uma conferidinha. Brilho tá certo. Vamos ver aqui, ó. Com o real cimetálico. Vamos ver como é que vai ficar. Com o real cimetálico vai ficar muito ruinzinho, tá? Aqui poderia aumentar aqui um pouco as reflexões, ó. Deixar um pouco mais oblíquo e tal, né? Ó. Acho que poderia deixar mais reflexivo também. Certo? Fica bem bacana, né, gente? É um efeito que dá pra deixar legal. A cor também não tá muito daquela, né? Ó. Vou dar uma escurecida aqui pra vocês visualizarem. Ó. Aí fica mais legal. Beleza? Então vocês podem fazer, ó. Parece que foi modelado, né? Isso que é legal. Parece que foi modelado. Aqui deu um bugzinho, né? Mas tudo bem. Faz parte. Deu um ruído aqui. Mas tudo bem. Beleza, galera? Essa aqui é uma dica pra vocês de aplicar texturas. Espero que vocês gostem dessas ideias aí de representação de material. Espero que vocês estejam gostando. Ó. Vou colocar... Vou colocar aqui, ó. Beleza. Vou fazer alguns convites pra vocês. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Pera aí. Gente. Pra quem quiser ir, dá um like no vídeo. Se inscrever no canal. Tá? Ativar o sininho das notificações. Aproveita. Tá? Faz aí. Ativa o sininho das notificações. Certo? Tem bastante coisa aí legal que vocês podem acompanhar. Tem muita coisa bacana, tá? São mais de 250 lives. Tem mais de 300 e... Acho que uns 300 e poucos vídeos também da série de aulas aqui. Tá? Hoje nós fizemos uma aula de texturas, materiais, pra vocês utilizarem nos projetos. Espero que vocês gostem. Certo? Acompanha a gente aí. Também queria convidar vocês pra seguir lá o... Ó. Blocos de Revit aí. Tá? Então segue a gente lá no blocos de Revit. Certo? Segue a gente lá. Tem bastante coisa pra vocês acompanharem a gente por lá. Beleza? Segue a gente lá. Tem bastante coisinha legal. Beleza? Também. Deixa eu ver aqui. Ok. Então também... Ah. Pra quem quiser... Só pra vocês entenderem, ó. Tem aulas aqui, ó. Tem dicas bem legais aqui dentro. Tá? Tem imagens. Pra quem quiser adquirir materiais, né. É só seguir aqui, ó. Ok. Beleza? Vamos ver aqui. Ok. 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 Certo? Certo? Lá no Facebook Então fica o convite para vocês seguirem a gente por lá também Certo? Fica o convite aí Para quem não tem Instagram Então pode seguir a gente por lá Fica o convite Para vocês E também fica o convite para vocês seguirem Aqui o grupo Eu criei esse grupo aqui Este aqui Quem quiser acompanhar lá também Certo? Também pode acompanhar E também tem o meu LinkedIn E também tem o meu Twitter Para quem quiser seguir a gente Me seguir lá no Twitter E quer me seguir lá no LinkedIn Também Então fica esses convites Para vocês aí, certo galerinha? E para a galera que quiser Adquirir os meus materiais aí Este aqui é o pacote número 1 de famílias São mais de 3 mil famílias É o meu primeiro pacote de blocos Tem muito conteúdo Muito conteúdo mesmo Para quem quiser aí Desenvolver De uma forma mais prática Os projetos dentro do Revit Esse aqui é o meu pacote número 1 Tem um review completo no canal Também tem o meu pacote número 2 Que tem mais de Tem mais de 600 famílias Que são conjuntos entre Marcenaria e humanização Então para quem tiver interesse Em adquirir esses blocos Também fica bem à vontade Certo? Também tem aqui O meu pacote número 3 São mais de 250 famílias Tá? Em alto nível de qualidade De humanização Então para quem quer humanizar Muito bem os projetos É um prato cheio Muito bom aqui Para você desenvolver os seus projetos Certo? Então para quem quiser ir acompanhar Ok? Tem muita coisa legal Diversos itens Certo? Então olha só E também tem o pacote número 4 Com mais de 260 itens Também aqui tem muita coisa legal Muita coisa legal Que vocês podem adquirir Certo? Todos eles tem review Aqui no canal completo Tá? E também tem o lançamento Do pacote número 5 Que eu criei aqui Também para vocês Adquirirem aí E aplicarem os seus projetos Tá? Tem o meu curso de Revit mais InScape Para quem quiser aqui Peraí Deixa eu mostrar o curso Revit mais InScape São 13 aulas 3 horas de aula Divididos em 10 Não tem módulos É um módulo inteiro só Também tem o meu curso De Revit para interiores Que são 43 aulas Divididos em 10 Módulos Em 12 horas de conteúdo Tá bom? Gente, quero agradecer Todos vocês aí Um grande abraço Bons estudos E até mais